oi gente aqui estamos com mais um vídeo e hoje aqui o escape do professor do mal é assim quando você joga no level 20 você consegue aqui um negócio esse negócio esse checkpoint depois você consegue esse treco aqui e se você pegar ele vai aparecer isso aqui clica nele seu botãozinho do mouse vai ficar assim olha que massa como é que você sobe você pega e fui pula com o negócio assim tá bom gente outra coisa uma coisa muito bizarra nesse mapa quando você sai no level 20 uma coisa bizarrete isso aqui você sobe aqui você está vendo e aquilo aí aquilo é o sol desse mapa aí eu venho vou aqui vou pulando oi oi gente vocês vão ver olha o que eu vou fazer o que eu vou fazer um pouquinho cai um pouquinho cai um pouquinho cai um pouquinho e vai caindo assim ó cai um pouquinho cai um pouquinho cai um pouquinho e aí vai descendo quando eu chegar aqui perto vocês vão fazendo isso o meu negócio ó fazendo grande então você chegar aqui vocês pegam e vão abaixando deixando aqui pessoal a gente vai descendo aqui ó se você descer o meu negócio aqui ó como chegar aqui vocês vão��라고 aqui ó cai um pouquinho vai caindo um pouquinho vai vai caindo um pouquinho aqui ó this what I was going to do Cai um pouquinho vai, cai um pouquinho vai, cai um pouquinho vai, cai um pouquinho vai e cai um pouquinho vai Aqui, tá vendo gente? Viu? Isso aqui foi o que vocês fizeram agora Foram até o sol E também eu vou mostrar mais coisas nesse vídeo Então, aqui ó, você vem aqui e você vem ver uma coisa Aqui ó Você pode subir ali em cima Que ali é onde que tem o ônibus Pra você chegar no level Ó aqui É o ônibus Mais interessante nas outras coisas que eu quero mostrar nesse vídeo Aqui, você chega aqui no ônibus Bom, pra ficar mais fácil Deixa eu vir aqui Olha que bugzão, gente Não dá Não dá pra vocês Olha pra isso, gente Olha, mas que bugzão Vocês estão vendo? Não tem nada Olha pra isso Olha que bugzão É só vocês chegarem aqui, ó Assim Bugou É, gente, gostaram disso? Gostaram disso? Eu aposto que gostaram Olha pra esse bug Olha pra isso Olha pra isso, gente Olha pra isso, gente Até a próxima parte Até a próxima parte Até a próxima parte Aqui Esse vídeo malucaço Tá bom? Até a próxima parte Então, gente Que estamos para a próxima parte Aqui Isso aqui é para você dar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho E fazer todas as notificações Compre nossos livros também, macho Os livros são machos Aí você escolhe uma cor aqui Como eu expliquei Assim Aqui, ó Você pega uma cor Você pega E faz assim Aí Olha o que você vai fazer Ei Olha aqui Tá bugado ali Aqui Tá meio bugadaço Tá meio bugadaço mesmo Pronto Tá bugado mais não Tá bugado sim Tá, gente Olha o que eu sei Eu vou fazer Desenho aqui E aqui, gente Vocês vão conseguir fazer Um porco de volta Tá meio bugadaço aqui Aqui, ó Vocês vão até aquele negócio cinza Vocês pegam E ficam ali Vocês vão até aquele Outro negócio cinza Onde o maldi Tá apontando E vocês vão ir Para o balão dos meninos Aqui vai direto Para o balão dos meninos Aqui Basta você chegar perto aqui E voltar a mesma coisa Se o outro não funcionar Você pega E É Também Dá para ir naquela coisa ali, ó Naquele Também dá para ir naquele É, gente Isso aqui são as coisas Que eu consegui descobrir Se vocês Descobriram mais Comente nos comentários, tá Comente nos comentários Aqui Ó Aqui dá para você Pegar Isso aqui são as mortes grátis Eu uso mais esse aqui, ó É legal E, gente Aqui, ó Até o próximo vídeo, né Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.